Então, esse trabalho, ele vai sair na Insect Biochemistry Molecular Biology, ele está em press, e ele vai ser publicado numa edição especial que vai ser só de metabolismo de lipídio e inseto. E esse trabalho é do grupo da Argentina, da Lilian Canavoso. Junto com o Noriega também, o Fernando Noriega, que é um outro argentino que trabalha no Miami. E aí, o título é, Jumelili Hormone Made to A Cepid Storage in the Old Size of Tepetelogaster Máxima. Abstract. Tratominds of vectors of chagas disease in important model organisms in insect physiology. Kissing bugs are obligatory hematophagos insects. A blood murals quite successfully completed ogenesis, a process primarily controlled by juvenil hormone, GH. We use a dipetelogaster maxima as a experimental model to further understand the roles of GH in the regulation of the telogenesis and oogenesis. A particular focus was set on the role of GH, control lipid, and protein recruitment by the oocytes. The hemoline title of GH3's pipet visilcopside visilcopside increase is after blood meal. Following a blood meal, there are increased levels of mRNA in the fat body for the yolk protein precursors, vitelogenina VH, and lipoferrin LP, as well as the protein products for in the emily. mRNA for a BG and LP receptor, BGR and LPR, are concomitantly operagulating the ovaries. Topical administration of GH induced the expression of LP, LPR, and BG, BGR genes, and prompted the uptake of LP and BG in tetelogenic females. The knockdown of the expression of LPR by RNA interference in feed females does not impair the LP-mediated lipid transfer to oocytes, suggesting that the bulk of lipids acquisition by oocytes will occur by other pathways other than by the endocytic LP-LPR pathway. In conclusion, our results strongly suggest that GH signaling is critical for lipid storage in the oocyte by regulating BG, LP gene expression in the fat body as well as moduling the expression of LPR and BGR genes in the ovaries. Então, eu não botei aqui, mas esse bichinho, o De Máxima, ele é um barbeiro, ele é um parente do Rodinus, tá? Que é muito... é usado como modelo em outros lugares, tá? Na Argentina eles usam mais esse bicho e o Pastrões do Megistos, que é um outro barbeiro grandão, parece uma barata gigante. Mas todos eles são barbeiros que comem sangue, são bem parecidos com o Rodinus que a gente usa. E a Fernanda tiver gostado desse trabalho porque tem uma coisa parecida, que eu acho que bate com o... projeto lá do ano B dela de tese, tá? Que é o mesmo grupo que eu estava usando aquela... estudando a ATP sintase tópica como um... receptor de lipofolina alternativa. E eles não falam disso aqui diretamente, mas mostram alguns resultados que indicam isso também. Então, na introdução, ele fala que as reservas de lipídios são essenciais para o desenvolvimento do embrião, né? Então, os insetos botam ovos, então não tem placenta para passar recurso da mãe para o embrião em desenvolvimento. Então, tudo que o embrião precisa tem que estar naquele ovo e os lipídios são essenciais para esse desenvolvimento. Aí ele fala de duas lipoproteínas na hemolínfa, que são importantes para entregar lipídios para o embrião em desenvolvimento. A lipofolina, ela é a principal lipoproteína circulante, tá? Então, o grosso dos lipídios na hemolínfa são carregados pela lipofolina e existem diferentes formas com que a lipofolina vai parar ou entrega os lipídios para os ovos, tá? Em alguns insetos, como grilo, gafanhoto, na classe ortóptera, a lipofolina é endocitada, entrega os lipídios de modo intracelular e depois essa lipofolina é reciclada. Ela é devolvida pela célula inteira e vazia de lipídios para a hemolínfa. E ela volta para o corpo gorduroso e capta mais lipídios. No ródinos, esse trabalho da Kátia, né? Desde a época do mestrado doutorado dela, do corpo do Massuda ainda, mostra que no ródinos, a lipofolina não é endocitada. Então, ela se liga ao receptor de lipofolina na membrana, não é endocitada e, de alguma forma, ela transfere os lipídios para dentro do ovócito do corpo gorduroso. Em alguns outros bichos, como o mosquito e esses barbeiros, o panstrongel e a demáxima, a lipofolina é endocitada e, a princípio, ela não é devolvida. Então, ela não funciona como um carregador reciclável, tá? Então, tem essas três formas. E é interessante que parece que no barbeiro, alguns barbeiros têm uma forma e o ródinos têm uma outra forma, tá? Que é até uma coisa meio de disputa entre a gente e esse grupo da Argentina. A gente também fala da vitelogenina, que transporta lipídios pela hemolínfa também. Só que a vitelogenina tem bem menos lipídios. Então, ela é basicamente uma fonte de proteína. Ela é endocitada pelo ovócito e forma o vitelo, por isso que é vitelogenina. Depois que ela é endocitada, ela vai passar a ser chamada de vitelina. E esse processo de formação de ovos, de vitela, vitelogênese, ela é regulada endocrinamente. Então, vários hormônios regulam a vitelogênese, incluindo o hormônio juvenil, que é o foco desse trabalho. Então, a hipótese deles é que o hormônio juvenil regula o acúmulo de lipídios no ovário durante a vitelogênese no D máximo. Não tem acento aqui. Que é o modelo deles. Então, o trabalho é bem bonitinho. Então, esses são os resultados. A primeira coisa que eles vão fazer é olhar a expressão temporal da lipoforina, da vitelogenina e dos seus receptores é ao longo do ciclo reprodutivo. Então, aqui no H tem uma linha do tempo de como vai funcionar o experimento deles. Então, eles têm animais pré-vitelogênicos, que são animais em jejum, depois que eles viraram adultos, de 4 a 6 dias. 10 dias depois que eles eclodiram, ou 12, eles vão alimentar os animais. E eles vão pegar 4, 6 e 12 dias, que são essas outras barrinhas aqui, depois da alimentação. 25 dias depois disso, dessa alimentação, então, eles vão chamar esses... Acaba a postura de ovos. E depois que acaba essa postura, de 12 a 14 dias, depois do fim da postura, eles chamam de animais pós-vitelogênicos. São animais que estão em jejum também. Então, teoricamente, esses animais aqui são muito parecidos com esses aqui. Então, eles vão olhar. Primeiro, isso é uma expressão de lipoforina, tá? A expressão do gene da lipoforina no corpo gorduroso, então, eles veem que você tem um aumento de cerca de 3 vezes na expressão de lipoforina, 4 dias depois da alimentação. 6 dias depois, esse aumento já não é mais significativo. Então, tem um pico depois de 4 dias. Isso aqui é interessante. A gente nunca mediu em ródinos a expressão de lipoforina, mas a quantidade de lipoforina em bolinfa é relativamente constante. Então, a gente não espera ver esse aumento aqui. Eles medem por blote, né? Então, no anticorpo, a quantidade de lipoforina em bolinfa, eles veem que também aumenta, aumenta bastante. Então, você tem um aumento significativo 4 dias depois da alimentação. Esse aumento significativo ainda 12 dias depois. E mesmo no pós-vitelogênico, você ainda tem bastante hemolinfa, bastante lipoforina em bolinfa, o que é muito diferente do ródino. O ródino seja basicamente igual o bicho em jejum ou não. Talvez porque o ródino consiga usar a lipoforina como um sistema reciclável, né? E esse bicho, a princípio, não, porque ele é endossotável. Então, ele precisa aumentar a quantidade de hemolinfa, de lipoforina em bolinfa, para conseguir manter a vitelogênese. E eles vão olhar a expressão do receptor de lipoforina nos ovários e você também tem um aumento. Então, 4 e 6 dias depois da alimentação, você tem um pico de expressão do receptor de lipoforina. Beleza? Depois, eles vão olhar a expressão da vitelogenina. Então, assim como o ródino, esse animal tem duas vitelogeninas, chamam de VG1 e VG2. Eu não sei por que a gente botou o VG1 depois, tá? Mas esse gráfico pode ser analisado juntos. Você tem um grande aumento de expressão de vitelogenina junto com o corpo gorduroso depois da alimentação. Então, para VG2, esse aumento é de cerca de mil vezes e para VG1, 150 vezes. Então, aumenta muito a quantidade de vitelogenina depois da alimentação. A quantidade na hemolinfa também é bem mais alta. Então, aumenta cerca de 10 vezes. Não, 10 vezes não. Mentira. Aumenta muito, então, a quantidade, tá? Que pula de 0,003 microgramas para 15 microgramas. Então, um aumento enorme na quantidade de vitelogenina no hemolinfa. A gente também vê isso em ródinos. E a expressão do receptor de vitelogenina no ovário também aumenta em um pico seis dias depois da alimentação. Então, tanto lipoforina e vitelogenina e seus respectivos receptores são regulados pela alimentação. Então, depois da alimentação tem um aumento da expressão e da quantidade de todo mundo. O que ele vai olhar depois, então, é a quantidade de hormônio juvenil que ele vê na hemolinfa. E aí, ele vê que depois da alimentação você tem um aumentozinho significativo. Então, você aumenta aqui mais ou menos de 50 para quase 200. Quatro dias depois da alimentação isso fica meio que constante depois da alimentação. Então, você tem um aumento da quantidade de hormônio juvenil depois da alimentação o que é esperado para esses insetos. A gente nunca vê em ródinos isso mas a gente espera que você tenha um aumento também. Se vocês tiverem alguma pergunta vocês façam pelo microfone, tá? Porque eu não estou olhando o chat, não. E aí, então, sabendo que, então, você tem esse genes regulados pela alimentação e que o hormônio juvenil aumenta com a alimentação também ele vai ver se tem alguma correlação entre essas coisas. Aumento de hormônio juvenil e a expressão dessas proteínas de vitela, tá? Então, o experimento que ele vai fazer aqui agora é o seguinte. Ele vai pegar animais em jejum, tá? Vai tratar com hormônio juvenil e vai olhar de 5 a 6 dias depois desse tratamento. Esse bicho que ele nunca viu sangue ele só vai ver o hormônio juvenil. Então, a primeira coisa que ele faz é olhar a expressão desses genes no corpo gorduroso então, ele olha a expressão de vitela genina 1 e vitela genina 2 e lipoforina e ele vê que o tratamento do hormônio juvenil é suficiente para ver um aumento da expressão desses três genes. Então, o hormônio juvenil é capaz de regular a expressão desses genes. depois, ele vai olhar a quantidade de proteína por blot que era RNA mensageiro de expressão gênica agora ele está olhando proteína e a proteína também aumenta. Então, se vê um aumento de vitela genina e de lipoforina no corpo gorduroso. Ele olha a quantidade de proteína na hemolinfa e ele também consegue ver um aumento bastante significativo na vitela genina significativo na lipoforina mas um aumento não tão grande mas aumenta também. E ele vai olhar nos ovários a expressão dos receptores que é o que interessa para ele. Então, essas proteínas sendo do corpo gorduroso e do pão hemolímpico se ligando nos receptores no ovário e ele vê o aumento da expressão do receptor de vitela genina e o aumento da expressão do receptor de lipoforina também. Então, mesmo sem alimentação com sangue só o tratamento com hormônio juvenil é o suficiente para ver esse aumento. E aí ele vai olhar que ora a endocitose de verdade, tá? Então, ele vai fazer por microscopia de fluorescência ele marca a lipoforina em vermelho e a vitela genina em verde e olha os animais com todos, ou seja, animais em jejum não tratados com hormônio juvenil e animais de jejum tratados com hormônio juvenil. E ele vê aqui duas coisas marcadas então aqui você tem vou marcar aqui que é mais fácil de ver você tem o epitério folicular que são uma epitéria que fica em volta do ovócito em desenvolvimento do ovócito em desenvolvimento e aqui dentro então o ovócito tá? Então aqui é uma camada de células que você vê aqui então você vê alguma marcação em verde nessa camada de célula e vermelho também mas você não consegue ver nada dentro do ovócito tá? Quando você trata com hormônio juvenil aí você consegue ver então você consegue ver aqui várias várias bolinhas marcando a endocitose de lipoforina tá? E várias bolinhas aqui marcando a endocitose de vitelogenina então você tá vendo de fato a endocitose você não consegue ver essa marcação no controle então o tratamento hormônio juvenil não só estimula a síntese dessas proteínas de vitelo e lipoforina e vitelotina com a endocitose delas agora ele vai fazer um experimento contrário ele vai tratar os insetos com esse precoceno não traduzi na verdade que é precoceno 2 tá? Isso é um composto químico que ataca a corpóra cardíaca que é o que produz o hormônio juvenil corpóra cardíaca é isso mesmo que produz o hormônio juvenil então é um órgão são os neurônios é um órgão endóteno tá? dos insetos que produzem hormônio juvenil então esse composto químico meio que mata especificamente esse tecido então você tem um animal com menos produção de hormônio juvenil tá? Então o que ele faz? Ele trata com precoceno 2 24 horas depois ele alimenta esse animal então você vai induzir a um aumento de hormônio juvenil e ele vai medir a quantidade de hormônio juvenil 6 dias de 6 a 8 dias depois da alimentação e ele vê que você tem uma redução significativa você tem menos de 50% de hormônio juvenil quantos animais foram tratados com precoceno 2 tá? Então esse tratamento tá funcionando você consegue de uma forma química reduzir a quantidade de hormônio juvenil que tá sendo produzido e ele vai olhar então o que acontece agora com esses animais que tem uma redução de hormônio juvenil aqui tá escrito hormônio juvenil mas na verdade aqui é precoceno 2 tá? PC2 tá errado que é barrinha preta é... então a primeira coisa que ele vai olhar aqui nessa parte aqui de AC é a expressão dos genes no contúmero duroso então ele vê que tem uma redução só na expressão de vitelogenina 1 vitelogenina 2 mas lipoforina não tem diferença tá? Então ele não consegue ver uma redução da expressão de lipoforina quando você com essa pequena redução de hormônio juvenil ou redução média de hormônio juvenil sobra um pouco de hormônio juvenil você não consegue ver uma mudança na quantidade de lipoforina mas você consegue ver de vitelogenina de vitelogenina tá? Depois ele olha proteína no corpo gorduroso e aí de novo você vê uma redução de vitelogenina mas você não vê uma redução de lipoforina tá? Depois ele olha a quantidade dessas proteínas na hemolinfa e de novo você tem uma redução de vitelogenina mas não tem de lipoforina e por último ele vai olhar a expressão dos receptores no ovário e ele não consegue ver diferença em um dos dois então o receptor de vitelogenina e o receptor de lipoforina estão iguais tá? Qual é a conclusão que eu tiro embora ele não escreva isso no trabalho tá? a gente vê uma mudança no perfil quando você trata você bota um hormônio de venil exógeno você vê uma mudança de perfil de expressão mas não quando você tira tá? Então são duas coisas que podem ser ou essa redução causada pelo precoceno 2 não é o suficiente pra você ver uma redução ou você tem outros fatores envolvidos então talvez a expressão de lipoforina você tenha um segundo fator disparado pela alimentação que não vai reduzir que vai ser responsável também pela expressão de lipoforina então você reduz o hormônio de venil mas alguma outra coisa é o suficiente pra manter a expressão de lipoforina estável tá? Mas há o hormônio de venil parece ser o principal pelo menos pra expressão de lipoforina é e agora ele vai ver o efeito do precoceno 2 sobre a endocitose de lipoforina tá? Tanto da lipoforina proteína quanto dos lipídios da lipoforina é o hormônio de venil então ele não vê que não tem diferença tá? Ele vê aqui que você não tem redução nem da expressão de lipoforina nem da expressão dos receptores quando você trata com precoceno 2 e de fato você não consegue ver uma mudança na endocitose quando você reduz a quantidade de hormônio de venil então ele tá ele tá marcando a proteína da lipoforina em vermelho tá? Então você consegue ver tanto no controle quanto no tratado que tem menos hormônio de venil você continua conseguindo ver a quantidade a endocitose de lipoforina e aqui ele marca os lipídios da lipoforina com bode pi tá? Então é uma fluorescente verde então o que tá marcado que são os lipídios não é a lipoforina a parte proteica e você consegue ver marcação tanto no controle quanto no experimento no sangue hormônio de venil o hormônio de venil reduzido você continua conseguindo ver a endocitose tanto de proteína quanto de lipídios então essa redução não é o suficiente pra você ver uma mudança na endocitose de lipoforina por último então ele vai fazer então agora um tratamento com RNA de interferência ele vai reduzir a expressão do receptor de lipoforina e ver qual é o efeito que ele tem sobre a vitelogênese tá? Então como é que ele faz isso? Ele trata com RNA pra lipar receptor de lipoforina 24 horas depois ele alimenta os animais e vai olhar os efeitos de 6 a 8 dias depois dessa alimentação tá? Então ele mostra que ele tem uma redução significativa da expressão do receptor de lipoforina tá? Mas ele não vê grandes efeitos sobre a vitelogênese tá? Então ele olha o tamanho do folículo terminal ou seja quando o ovo antes do ovo ser posto é o tamanho que o ovo tem ele não vê diferença então o ovo tá crescendo igual mesmo se é receptor de lipoforina e ele olha a quantidade de lipídio a quantidade de lipídio por marcado com fluorescência ele coloca o lipídio fluorescente e vê o quanto que os ovos estão captando e ele também não consegue ver uma diferença tá? Então a captação parece ser igual mesmo se é receptor de lipoforina e aqui ele vai fazer microscopia então de novo ele marca com é o body pin então marcado em verde os é os lipídios da lipoforina tá? e ele diz que não consegue ver diferença ele consegue ver a marcação o lipídio sendo captados aqui mas ele não consegue aqui tá? Embora ele não vejam os buracos aqui tá? ele marca aqui que tá bem mais verdinho e aqui tá meio esburacado você continua conseguindo ver a captação de lipídio mesmo se é receptor de lipoforina tá? é e aqui ele vai marcar a captação da é a endostose da lipoforina em si tá? então quando ele olha a lipoforina marcada em vermelho aí ele não consegue ver captação então aqui você tem a marcação que são essas bolinhas aqui tá vendo? quando você tem essa aqui estaria a proteína da lipoforina você não consegue ver captação tá? um buraco mas os lipídios continuam sendo captados quando você tira o receptor de lipoforina a lipoforina deixa de ser captada você não vê mais marcação vermelha dentro do ovócio então a conclusão que ele tem é que quando você tira o receptor a lipoforina deixa de ser captada mas os lipídios continuam sendo captados você não tem diferença na quantidade de lipídio e não tem diferença no tamanho do folículo então a conclusão que ele chega é que a lipoforina não é essencial para o desenvolvimento do ovócito então deve ter alguma outra uma via alternativa para a captação de lipídios da própria lipoforina e aí ele vai falar então da 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 de sintase ectópica que eles já mostraram em alguns artigos mostrando que isso poderia ser um receptor alternativo para a lipoforina que é o que a Fernanda também está olhando lá no plano B da tese dela tá então o entendeu que é que ele coloca para a gente é que depois da alimentação com sangue eu falei corpora cardíaca mas é errado corpora lata desculpa a corpora lata produz hormônios venil tá isso vai aumentar a expressão de vitelogenina e de lipoforina no corpo gorduroso tá e vai também vai ter um aumento do receptor de lipoforina e do receptor de vitelogenina para estimular a captação isso vai então facilitar o desenvolvimento do ovócito uma coisa mediada pelo hormônio de venil tá uma outra coisa que ele fala de ensaltos anteriores mas que não está e não mostra aqui é a chamada patência que é um hormônio de venil estimula que você que o epitério folicular que são as células em essências aqui elas se abram tá você tem um espaço aumentado entre elas aqui tá elas aumentam esse gap entre elas isso é estimulado por hormônio de venil que facilita com que a hemolinfa tenha um contato direto com o ovócito o ócito e aí essa lipoforina e o hormônio e a vitelogenina consigam ter um contato direto com a membrana do ovócito sem precisar passar por dentro das células em si então essa é a conclusão que eles mostram do trabalho beleza alô falei 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 ninguém falou nada tudo certo comentários Fernanda muito bom muito legal que ele continuou com a sabinha que eu fiz é legal de saber disso interessante essa história do ovário porque nos meus experimentos eu vi diferença na postura de ovos então eles não medem aí eu achei estranho eles não colocarem a postura porque eu acho que eles matam os bichos eles não fizeram que deixaram o bicho mais tempo eles matam todos e olham o ovo queria ver se tinha alguma diferença na postura final seria interessante dizer mas eles não falam sim né então eu acredito que teria também mesmo modelos sendo diferentes e aí essa conclusão desse trabalho justifica essa parte que a gente estava sem saber o que seria e aí tem uma ótima um ótimo caminho assim né que faz todo sentido então eu achei muito legal eu estava falando com a Cati que a gente tem que fazer um RNA para receptor de liporforina para provar e mostrar que o nosso bicho depende de liporforina também porque senão vai ter 15 anos 20 anos de trabalho estranho que vai ter depois é eu sempre achei que fosse besteira fazer RNA para receber coisa de liporforina porque a gente obviamente ia ver um resultado agora já não tenho tanta certeza exatamente não é uma coisa tão óbvia assim mas o ideal eu acho no caso do Rodinus seria se a gente conseguisse fazer uma coisa dirigida porque geral talvez a gente não veja esse tipo de alteração aí só em postura de ovos por exemplo se alterar o receptor de liporforina no bicho todo e a postura de ovos não mudar e financiando a tp sintaxe mudar aí legal beleza isso é legal mas o maneiro mesmo seria se a gente conseguisse fazer o negócio dirigido um órgão específico é dirigido para a roda ainda é muito difícil ainda pois é mas enfim uma pena também não ter nenhum outro aluno depois desse trabalho porque seria uma colaboração muito interessante com o fruteiro porque as pessoas se conversam mas não se sobrepõem então seria uma colaboração muito interessante isso eu acho que a gente tem que fazer por isso que eu estava pensando depois de um trabalho então que tem mais certo de que a gente tem que colocar na rua o teu trabalho assim que der sim porque eles devem estar fazendo RNAi para tp sintaxe também e até agora os meus dados ele não passou pelos meus dados ele não passou por postura de ovos ele não passou por sobrevivência ele não passou por captação de lipídio então assim tudo vai ser inédito e vai combinar com os dados dele então a gente não vai mostrar nada pelo jeito a gente vai confirmar os resultados deles a princípio isso exatamente mesmo no roda mas acho que vai ser assim eles estão usando um outro bicho então mesmo que eles publiquem antes sei lá por algum motivo não seria problemático mas acho que a gente perderia muito na novidade se a gente acabar publicando numa revista mais baixa é sim se a gente conseguisse mandar esse negócio logo ia ser bem sim é e eu mandei o paper da Pamela de novo a revisão eu vi recebi vocês viram por e-mail né vamos ver se a gente consegue publicar logo também seria bom e o meu seu o que? paper copy da Laura é a Laura não falou que a gente vai esperar as moscas chegarem mas pra tese você acha que a gente tem que esperar esse resultado? ah não não pra tese a gente defende o que tem e aí a gente explica que a gente fez os controles mas deu um problema nas moscas e a gente tá terminando mas a gente tem segurança do negócio foi um problema da moscas mesmo é assim a gente defende ser um controle e aí se alguém da banca perguntar a gente fala que a gente tá fazendo mas deu um problema deu um xabu nas moscas lá e o pessoal tá fazendo de novo quando eu pedi essas moscas ela falou essa linhagem é muito doente essa linhagem é problemática e aí a linhagem tava funcionando super bem tipo eu não tive problema nenhum só que eu cuidava dos bichos diretamente trocava duas vezes por semana tava lidando com elas o tempo todo aí durante a pandemia ela ficou seguindo no laboratório a cada três semanas ou duas semanas pra fazer a troca dos estoques então a linhagem que já é já ficou muito mais tempo porque eu perdi total noção de tempo parece que eu trabalhei três meses só com a mosca agora já tem quase um ano que a mosca tá lá então realmente a explicação de que a linhagem pode não estar mais tão saudável é uma possibilidade real tomara que seja isso é assim eu acho que mesmo que a gente não consiga mandar pro Specialist a gente consegue submeter de novo pra Insect depois ou pra outra revista entendi tá beleza depende de como foi a gente pode mandar pra uma revista e não de inseto alguma coisa que a Laura publique mais coisa de genética mesmo assim geral não sei que é melhor assim não faz muita diferença na verdade tá beleza mas vai chegar a tese a gente vai sem não tem problema não tá bom jóinha 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 mas essa 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 edição da revista vai ser bem legal vai ser o paper do Corujito já foi aceito com a CC de Rodinus tem vários trabalhos com metabolismo de lipídio que vão sair agora de vários vídeos vai ser legal dar uma olhada legal essa revista beleza então alguém vai falar alguma coisa? não não senhor não senhor não senhor não senhor não senhor não senhor Obrigado.